O andamento das obras da segunda fábrica da Votorantim Cimentos em Mato Grosso foi visitada pelo governador Silval Barbosa, secretários de Estado e executivos da Votorantim. A futura fábrica está localizada entre os distritos da Guia e Aguaçu. A obra que está em andamento há seis meses está 60% concluída. O investimento do grupo Votorantim nesta planta é de 390 milhões de reais. São duas coisas que fazem a base de um investimento. Um é o consumo, que é importante, porque não se instala sem o consumo. E de outro lado, é a velocidade e a qualidade com que o governo estadual opera para nós podermos trabalhar e estarmos mais rapidamente presentes nas operações aqui. A expectativa é que a fábrica esteja em funcionamento em 2012. O empreendimento, que recebeu incentivos fiscais do governo do estado, irá produzir aproximadamente 1,2 milhão de toneladas de cimento por ano. Irá atender todo o estado de Mato Grosso e outros estados da federação. Atualmente nós estamos com 600 homens trabalhando na construção. Existe um pico previsto aí da ordem de 1.000 a 1.200 homens. Por enquanto nós estamos com a construção civil. Essa semana está entrando a montagem mecânica. E para o mês de novembro devemos entrar com a montagem elétrica. Atualmente a Votorantim possui uma fábrica em Nobres, a 120 quilômetros de Cuiabá, que produz cerca de 1 milhão e 300 mil toneladas de cimento por ano. Com a conclusão da segunda planta, a Votorantim produzirá em Mato Grosso 2 milhões e 500 mil toneladas de cimento. Vai ter um faturamento, depois de pronta essa fábrica, de 290 milhões por ano. São pessoas que vão estar com dinheiro, gastando no mercado e movimentando o comércio e recebendo o ICMS através da atividade comercial. Na ocasião, o grupo Votorantim anunciou a construção de 25 quilômetros de asfalto que ligará o distrito da Guia à sede da indústria. Para o governador do estado, Silval Barbosa, o empreendimento mudará a economia da região e do estado, pois irá gerar 1.200 novos empregos diretos quando estiver em plena atividade, graças aos incentivos fiscais do estado. O fomento da economia é muito grande através de mais uma indústria consolidada como essa do grupo Votorantim. Nós temos a garantia de até junho, na inauguração, antes de julho da inauguração, nós estamos aqui com a energia e a estrada pronta também. Se depender do governador Silval Barbosa, toda a produção do cimento da Votorantim já tem destino certo. As hidrelétricas que surgirão no rio Telespires, além das duas, mais três, gerando aí mais de, próximo de 4 mil megawatts. Nós estamos trabalhando fortemente com a ferrovia, não só a Ferro Norte, que chega até agosto, do ano que vem, agosto ou setembro, máximo até setembro, ou até em Rondonópolis. Estamos trabalhando com a possibilidade da FICO, também a Ferrovia de Centro-Oeste e a Ferrovia que leva a Sandari.